Bom, gente, de volta aqui com vocês para mais um vídeo, espero, esclarecedor sobre a vida. Nosso grande tema aqui no canal Entrevidas é a vida. A vida no seu âmbito psicológico, espiritual, nos relacionamentos sociais, na prosperidade, inclusive material. Cada vídeo vai abordar um aspecto reunindo abordagens, como é o meu trabalho com psicologia, metafísica, espiritualidade, tudo isso trazendo para você o sumo, a ideia por trás de cada situação da vida, porque existe uma lógica. Viver e ser feliz, a felicidade tem uma ciência, tem uma lógica. E é isso que eu procuro destrinchar com vocês aqui, qual é a lógica da felicidade, compreendendo as leis universais. E as emoções têm um peso enorme nisto, não é? E uma das emoções mais comuns que a grande maioria das pessoas vibra nela, sente boa parte do dia, é a raiva. Talvez você não entenda como raiva, mas cada momento que você se irrita, você está com raiva, sabia? A irritação já é uma raiva, por menor que seja, existem vários graus dessa irritabilidade, que na verdade já é um sintoma de raiva. Você fica irritado com trânsito, você fica irritado com filhos desobedientes, você fica irritado com a injustiça no ambiente profissional, em relação a toda a sua dedicação, enfim. A irritação, que é a raiva, isso já está claro para você, na verdade ela acontece sempre que você se sente injustiçado. A raiva, para resumir o que é a raiva, a raiva é um sentimento de injustiça. Logo, cada irritação denota uma injustiça? Sim, denota uma injustiça. Está irritado com o trânsito? É porque, na sua opinião, alguém está te injustiçando. Sei lá, o cara que está dirigindo o carro da frente, muito lento, não é? Talvez até a raiva, a irritação sua seja com o governo, talvez não seja com aquele ambiente, mas seja com todo um contexto familiar, que você na hora não raciocinaria, mas que você se sente obrigado a ir trabalhar horas excessivas, ou num lugar que você não gosta, num emprego que você não gosta, por causa de obrigações familiares. Então, presta muita atenção, porque toda a irritação, por detrás, ela já denota que há uma injustiça. Às vezes, uma injustiça real. Às vezes, uma injustiça que você julga ser injusta. Às vezes, nem tem base real. Mas não é o que importa agora. Não importa, nessa abordagem que eu estou dando aqui a vocês, não importa se a justiça é real ou não. Importa a sua vibração, importa o quanto você sente essa irritabilidade. Por quê? Porque cada vez, numa visão metafísica, numa visão relacionada à lei da atração, cada vez que você sente irritação ou raiva, portanto, você está sentindo-se fraco. Você está se colocando um fraco diante de determinadas pessoas, diante de determinadas situações. Exatamente isso. Você se coloca um fraco, você se coloca impotente diante da vida. Portanto, cada vez que você vibra na irritação, o sinal que você emite para o universo, para a vida, para as pessoas, para muitos até, visível no seu olhar, no seu semblante, mas muitos que não observam isso, sentem, de qualquer maneira, a sua energia. E a sua energia irradiada o tempo todo, porque todos nós, né? Todos nós irradiamos o nosso campo áurico, através do nosso campo áurico, nossa aura, as nossas energias que refletem nossos sentimentos e pensamentos. Cada vez que você vibra na irritação, é como se você dissesse assim, olha, eu não consigo mudar a minha vida, eu não consigo viver de um outro jeito. Você, portanto, é o responsável por não me deixar feliz, não me fazer feliz. Percebe que você coloca um poder demasiado na mão das outras pessoas, quando vibra na irritação. Por isso que eu digo, a irritação é postura dos fracos. Somente os fracos se irritam. Porque quem quer realmente assumir uma postura de ser forte, de assumir o próprio poder e mudar a própria história, e dominar a própria vida e ser feliz, não vibra na irritação. Não dá esse ponto, digamos assim, ou essa quantidade enorme de pontos, né? Para uma outra pessoa, dizendo, olha, eu dependo de você ser justo comigo para eu me sentir bem. Não, eu tenho autonomia, eu posso romper com uma situação de injustiça, eu posso aprender a dizer uma palavra mágica, nesse caso, que é a palavra não, eu não quero, eu não aceito. E eu mudo a minha história. Mas é o seu medo de ter que mudar sua vida, é o seu medo de ter que se posicionar e acatar as mudanças da vida que faz você uma pessoa fraca e, portanto, irritável. Quer deixar de se irritar? Assume o poder, transforma a tua vida. Não fique vibrando nessa energia, não, porque cada vez mais novas pessoas e situações irão acabar por repetir o padrão daquelas situações que um dia já te irritaram bastante. Porque torna-se repetitivo. Do ponto de vista energético, aquilo se repete tantas vezes quantas forem necessárias até que você aprenda a lição. Então, pega a dica de agora e assume essa nova postura, ok? Quero também lembrar que os vídeos inéditos aqui do canal Entrevidas são publicados três vezes por semana, às terças, às quintas e aos domingos. E se você quiser ser avisado em primeira mão, é só se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.